Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal. Siga a linha do Oriente Oficial. Para você que é novo, se inscreve, deixa o like, tá? E compartilha aí ativando o sininho para que você receba mais as notificações do canal, tá? De quando é postado o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a todos, tá? Aceito sugestão de temas, críticas construtivas, tudo aquilo que faz o nosso canal crescer, tá bom? Bom, vamos a mais uma previsão quinzenal para o signo de Sagitário, Machado, Noróscopo, Cigano, Elemento Fogo, tá? Vamos ver aí, como eu falei em todos os vídeos, eu vou repetir isso. A minha previsão seria pelo tarô, mas a ciganinha me intuiu para que eu trabalhasse com quatro baralhos, né? E abordasse apenas as seguintes áreas, profissional, espiritual, financeiro e saúde, tá? Eu vou gravar um outro vídeo para cada signo falando da parte amorosa nessa próxima quinzena de abril, tá bom? Então vamos lá para vocês, Sagitarianos, né, que estão assistindo o vídeo. Espero que vocês gostem, não esqueçam de no final deixar o like, de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá? Então vamos lá, mais uma previsão astrológica quinzenal para o signo de Escorpião, desculpa, Sagitário. Vamos lá. Aqui vem a carta da criança, a carta da carta e a carta do caixão, tá? Então aqui me fala sobre uma renovação profissional chegando para você, tá? Eu vejo boas notícias a caminho, né? Vejo conquistas chegando. Vejo aí um novo ciclo se iniciando para vocês profissionalmente. Vejo muitas notícias boas, notícias... Para quem está desempregado, eu vejo conquistas, né? Aí chegando notícias em relação ao trabalho, em relação à parceria, né? Há contratos, tá? Na área empresarial. Eu vejo uma renovação muito grande, um momento de... É como se você... Para alguns, para alguns Sagitarianos, eu vejo vocês começando do zero, sabe? Vindo ainda, engatinhando, mas é algo que vai ser bom para vocês, esse novo início. Esse novo ciclo que se inicia, para vocês Sagitarianos, é um ciclo que vai trazer muito aprendizado, muita maturidade, muito profissionalismo, né? Isso em ambas as partes, para quem estuda e para quem trabalha, tá? Eu vejo, então, vocês de uma forma geral, trazendo, aprendendo muito conteúdos, né? Crescendo muito profissionalmente, criando uma estabilidade profissional, uma segurança, né? Que vai trazer para vocês aí uma maturidade, um aprendizado, né? Vocês vão se tornar profissionais melhores, com mais habilidades, com mais técnicas profissionais, tá? Então, eu vejo boas notícias chegando para quem está desempregado, para quem está afim de mudar de emprego, para quem quer ser promovido, né? Então, na área profissional de vocês, Sagitarianos, eu vejo muitas mudanças, muitas renovações, muitos novos começos, né? Novos inícios, um novo ciclo profissional, com uma renovação muito intensa para vocês, tá bom? Então, para quem, para a área espiritual... Carta da cruz, carta do homem e carta da casa. A área espiritual, me fala aqui, que precisa de ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção na área espiritual de vocês, né? Um cuidado maior, para algumas pessoas que estão afastadas do templo, né? Espírita, seja igreja evangélica, seja católica, né? Seja espiritual, seja onde for que você se conecte junto ao seu mentor, a Deus, né? Ao Supremo, aos seres de luz universal. Me fala que é o momento de você voltar para esse templo. É o momento de você se conectar espiritualmente e conseguir ter o equilíbrio necessário dentro do seu lado espiritual, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente não está bem na nossa saúde, não está bem no nosso mental, e não está bem espiritual, a gente não tem como caminhar, a gente não tem como evoluir, a gente não tem como crescer. A gente não tem como ter uma estabilidade, né? Uma segurança profissional para a nossa vida. Então, aqui eu vejo de um modo, tá? A espiritualidade, no geral, falando sobre uma conexão espiritual, sobre uma estabilidade, sobre uma união espiritual com alguns irmãos, né? Aqui me fala muito sobre o mentor de vocês, guiando vocês, né? Até esse templo espírita, até o local em que vocês têm muita fé, que vocês se conectam à área espiritual, tá? Então, é o momento da conexão espiritual na vida de vocês, tá? Estarianos, para que vocês consigam aí, é... se realizar em outras áreas da vida de vocês, tá bom? Então, vamos aqui à área financeira. Carta da criança, carta dos caminhos e carta do coração, tá? Então, aqui, eu vejo, de um modo geral, na área financeira, uma fase muito boa para vocês nessa quinzena, tá? Eu vejo os caminhos de vocês abertos financeiramente, eu vejo muita renovação. Então, para algumas pessoas aí, eu vejo uma proposta financeira muito boa chegando, né? Vejo aí que vão ter momentos de alegria, vindo do lado financeiro, né? Para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com investimento, eu vejo lucros e crescimento profissional aí para vocês, né? Profissional, que eu digo, no lado financeiro, tá? Muitas conquistas, é... Rebeca... Gente, desculpa, eu fui chamar minha cachorrinha. Muitas conquistas, muita estabilidade financeira, os caminhos se abrindo, um bom momento para vocês fazerem investimento, para crescer, para conquistar aquilo que vocês querem, para se renovar, né? A carta da criança, ela vem falando sobre uma renovação que vai acontecer para vocês em relação à área financeira. Então, é hora de investir um pouco mais, é hora de criar uma estabilidade, é hora de abrir, aproveitar que os caminhos estão abertos e, se tiver que investir, invista, porque esse é um bom momento, tá? Então, eu vejo aí, uma... Como que eu vou explicar para vocês? Os caminhos abertos, mas trazendo fartura para vocês financeira, tá? Muito bom o jogo de vocês aqui, tá? Os sagitarianos. Na área da saúde, vem a carta da lua. A carta... Desculpa. A carta da lua, a carta da cegonha e a carta da casa. Então, aqui, a carta da lua, ela traz problemas com a noite, né? Pode ser que alguém tenha síndrome da noite. Me fala sobre medos, insônia, sobre uma desordem mental muito grande. Ela fala sobre a depressão, né? Porque a carta da lua, ela vem muito ligada à ilusão, ela vem muito ligada ao medo, né? A insegurança, tá? Ela vem ligada muito à parte psicológica, tá? Aqui, essa carta da lua, ela fala sempre sobre... Ela vem alertando a sua... A mãe, né? De vocês, ela fala muito sobre a parte aí maternal, tá? Na área da saúde. Então, ela alerta para alguns sagitarianos, a mãe de vocês doentes também com alguma coisa, tá? Então, fiquem alerta contra isso. Gente, a carta da cegonha, ela fala sobre problemas aí relacionados muito ao ovário, ao útero, à mulher, tá? Mas ela vem de um modo geral falando sobre ao homem também observar um pouco mais a parte do intestino, tá? Observar o rins, a vesícula, tá? Ela vem trazendo esse alerta de um modo geral. E a carta da casa, ela fala sobre dores musculares, coluna, fraturas, pernas, rigidez muscular, problemas emocionais. Ela é muito ligada a tombos, acidentes domésticos. Então, ela vem alertando muito a isso, tá? E é preciso que vocês tenham um pouco mais de cuidado dentro do ambiente familiar, dentro da casa de vocês, para terem um pouco mais de segurança também, tá? Então, no modo geral aqui, ela me alerta muito ao psicológico, né? Que a maioria das pessoas vem passando a carta da lua, ela vem trazendo aí esse alerta, tá? Então, de modo geral, eu vejo isso aí para vocês. Mas eu não vejo muita coisa ligada a doenças sérias, não, tá? Mas são alertas que vêm me falando. Agora, cuidem. Quando a gente cuida do nosso emocional, a gente consegue cuidar de tudo na nossa vida, tá? E é preciso que a gente cuide com muito cuidado, né? da nossa saúde, a gente tenha muito cuidado, a gente tenha muita atenção, a gente tenha muita cautela, tá bom, sagitarianos? Essa é a mensagem aí para vocês. Gostei muito do jogo de vocês, tá? Num geral, em si. Até a saúde não me fala que está tão precária, né? Mas é mais o emocional, o mental. Mas eu vejo o resto aí muitas boas oportunidades para vocês e financeira, uma estabilidade muito grande para vocês aí nessa quinzena de abril, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, desejo a vocês muita luz, muita paz, tá, sagitarianos? Fiquem com Deus, beijos de luz, seres de luz.